a essa dúvida por videoconferência, mas o Brasil tem uma posição sobre a entrada, o ingresso, não é, da Venezuela nos BRICS e o Brasil vai se posicionar contra. Exatamente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, agora é o responsável pela delegação brasileira na Rússia, em Kazan, por isso também que o ministro Celso Amorim veio aqui para falar sobre isso também, sobre esse assunto que é muito importante para o Brasil, Mauro Vieira vai seguir ali orientações de declinar em relação ao ingresso da Venezuela ao bloco dos BRICS, o bloco que é formado principalmente por cinco países do sul global, que estão nesse mesmo nível de desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que ano passado a gente viu que teve ingresso de outros países, Etiópia e Irã, e que agora deve sofrer sim uma pressão com a ausência do Brasil presencialmente, o presidente, não vai estar lá presencialmente, principalmente da Rússia e da China para a entrada da Venezuela, mas como o Brasil não reconheceu Nicolás Maduro como presidente eleito nas últimas eleições que a gente acompanhou aqui, então o governo brasileiro vai vetar a participação da Venezuela, lembrando que 30 países solicitaram a participação no bloco BRICS, mas não com o poder de decisão, é uma associação de países ali sem esse poder, são membros associados. Ô França, aí é uma posição do Brasil que, claro, não surpreende pelo histórico recente, mas na trajetória da última década, aliás desse milênio e do final do século passado, é uma inflexão, né? Sim, Amadeu, e já no início dessa gestão, quem não lembra que o Nicolás Maduro, ele foi recebido com toda a pompa no Brasil, mas com tudo que vem acontecendo na Venezuela, não se esperava uma posição diferente do presidente Lula, tendo em vista esse não reconhecimento da eleição e as tensões que vêm da Venezuela, através do Nicolás Maduro e através também de outras forças políticas do país e até forças do judiciário, Amadeu. Até o procurador, não é, Apoliana, que a gente mostrou na semana passada, o procurador geral da Venezuela fez críticas duríssimas ao presidente, né? Amadeu, mais do que qualquer problema de relacionamento diplomático entre os dois países, nessa troca de animosidades, vamos dizer assim, que a gente observou nos últimos meses, nos últimos dias, eu acho que realmente é importante que o Brasil mantenha essa posição desde a situação que aconteceu na eleição, no processo eleitoral da Venezuela, no último processo, né? E eu não estou falando aqui nem de fatos anteriores, mas do que aconteceu de lá para cá, de todo o processo antidemocrático que se deu na Venezuela. Então, mesmo que o Lula tenha uma aproximação histórica com o Maduro, fico até feliz, vamos dizer assim, de que o Lula, o governo e o Itamaraty estejam mantendo essa posição contra um governo ditador, que é o da Venezuela. O Lula foi chamado de agente da CIA, pelo procurador. O professor Vila, o presidente, que é claro, a decisão é do Brasil, mas o olhar é político e é do presidente, e ele está olhando para o mercado interno também, para a política interna, com essa decisão aí da Venezuela? Também, Amadeu, mas não só, né? A entrada da Venezuela seria uma desmoralização diplomática internacional para o Brasil. a não presença do presidente pelas razões conhecidas, claro que vai enfraquecer a defesa que o Brasil vai fazer contra a entrada da Venezuela, que é um absurdo. É bom lembrar que a Rússia estava querendo convidar o Afeganistão, do Talibã, que é um pessoal legal, boa gente, pessoal muito bacana, né? Porque ela tem interesses, a Rússia, interesses econômicos de explorar minerais no Afeganistão. Então, é um momento complicado, né? Continua a guerra Rússia-Ucrânia, a Coreia do Norte mandou 5 mil soldados para a Rússia, tem de ser registrado, e era muito importante que o presidente pudesse ir. Infelizmente, ocorreu esse acidente, então agora cabe o embaixador, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que vai manifestar a posição do Brasil, e o presidente daqui vai também participar da reunião. Eu queria só fazer uma última observação, vendo...